Essa cidade tem uma musiquinha tão legal, né mano? E aí gente, beleza? Aqui é o Joãoji, e bom, a gente vai compartilhando essa série de Pokémon Renegade Platinum. E bom, desculpem se o som do jogo estiver baixo, que tá passando moto agora, what the fuck? Tá bom, é oito horas da noite. É, bom, eu não sei se o som do jogo tá muito alto ou tá muito baixo, então peço perdão. E a equipe tá exatamente desse jeito, eu já coloquei os nomes de vocês. Menos no Taylor, que aqui tá sem nome por enquanto, porque eu não sei se eu vou usar ele na equipe mesmo. Porque eu peguei ele só pra usar no ginásio. E bom, como vocês podem ver aqui, eu coloquei todos os nomes. É, bom, não deu pra colocar inteiro alguns, obviamente, mas... Bom, agora vamos prosseguir, né velho? Eu acho que a gente tem que falar com esse ser humano aqui, né? Vamos ver... Não, por enquanto não é com ele. Então, com quem será? Com quem será, tá ligado? Aleatório. Tá bom, e aí, você vai querer batalhar? Vai. Então, ok. É, eu posso dar o Water Gun aqui de boa, né mano? É, Beldum, Beldum é... É bom, hein, velho. Nossa, agora que eu vi que o Wolf tá nível baixo, bem baixo, quer dizer... Opa, ainda bem que ele não tem Levitate. Mas não é verdade, né velho? Por que que ele nunca tem Levitate, mano? Não faz sentido. Tá, não lembro se eu tenho que vir pra cá. Aliás, tem uma coisa aqui pra ver se eu realmente preciso de Surf pra pegar... Mano, um Stone, que maneiro. E aqui um Rock Polish? Um não, né? 99 Rock Demônio. 99 Rock Polish. Hum, e que... Será que tem aquele negócio, velho? Quero saber se eu vou precisar do Surf pra uma Clef. A Clef é legal, mano. Então, ó, tem uma saída por aqui. Ok. Eu tô com medo de... Eu tô com medo de onde eu posso estar. Então... Aparece a Victory Road isso aqui, mano? Ah tá, eu preciso de Rock Climb. Ah, legal. De boa. Só porque eu não tenho, né, jogo. Só porque eu não tenho, mano. Tá bom, então. Tá. Vamos fugir desse lugar. Beldum! Caraca, eu não sabia que dá pra chegar por aqui. Eu não vou usar a deixa, porque eu já tô com dois Psíquicos na equipe. Eu sei que Psíquico é bom, mas... Acho que três é demais, hein, mano. Tipo, dois já tá bom. Então... Ó, Xing Ling. Pokémon da China, será? Não sei se é meio... Errado falar. Não sei. Noz Pass. Noz Pass. Eu nunca usei um Noz Pass. Pra falar a verdade. E aqui, o que será que tem? Rota 211. Tá bom, mano. Mas eu quero saber o que eu tenho que fazer ali, né, mano. Se eu preciso fazer. Nossa, eu sou o Rock. Caraca. Tá bom. Então... Eu vou tentar voltar aquilo tudo, né, velho. Deixa eu ver por aqui. Acho que não é que é a parte que eu tava querendo saber. Eu queria saber se dá pra pegar da One Stone sem precisar do... É um Machop. Legal. É, sem precisar do Machop. Nada a ver, né, mano. Mano, eu vou aumentar um pouco o som. Mas me perdoem se estiver muito alto. Porque eu não tava ouvindo direito. Quer dizer, é porque o headset não tá exatamente nas minhas orelhas. Mas, da última vez... Nossa, com a Tail, velho. Ser louco, isso vai ser de uma ajuda monstruosa, hein, mano. Então, o March Tompizão tá brabo, hein, velho. Eu acho que ele vai dar uma ajuda pra nós, hein. Eu não sei se a gente tem que ir lá por baixo com o Explorer Kit. Mas... Mano... Vida que segue. Porque eu não posso ir no ginásio ainda, né. Deixa eu ver. É, não. Não posso ir no ginásio ainda. E aí? Fala aí. Onde é que tá a Gardênia? Tá na Rota 216. Caçando Pokémon do tipo... Ah, entendi. Muito obrigado, senhor. Rota 216. Onde é que fica essa Rota 216, mano? Cadê que tá o Map? Legal. Acho que é naquele lugar que eu tava, né. Deixa eu ver. Rota 216. Ah, onde é que fica a Rota 216? Deixa eu ver. Rota 5. Monte Coronet de novo. Aqui é aquela cidade... É Snow Point. É uma cidade bem legal, mano. Falar a verdade pra vocês. Tá aqui. Cadê aquela Rota 216, mano? Onde é que tá, velho? Tá, tá por aqui. Caraca, que maravilha, hein. Quer dizer, eu acho que tá por aqui. Aqui é a Rota 218. É, não sei onde tá, não, mano. Mas eu quero que a gente tenha que ir pra lá. Como? Não sei. Mas... E daí que segue, né? Opa. Ah, eu preciso da bicicleta. Ih, meu senhor. Você vai me dar o quê, velho? Porque... Tá bom. Tem que ter 150. Ah, sei lá, velho. Não sei. Então... Tá, e se eu falar com você, meu amiguinho? Fazer que se não aconteceu nada. Aqui tem um item, né, mano? Tô ligado que tem um item por aqui. Eu deveria saber o que eu tenho que fazer, mano. Se fosse no Platinum normal, eu tinha que vir pra cá com Cut. Tiff. Legal, velho. Mano, eu não sei se é verdade, mas... Tiff, eu acho que é o único ataque que o Mew não aprende. Ou sei lá, alguma coisa do tipo assim. Então... Mano, eu acho que a gente tem que passar por aqui. Algo tá me dizendo que a gente tem que passar por aqui. Pra poder... Chegar na Gardenia. Pra ela... É pra gente poder batalhar com ela, né, mano? Tem isso também, né, mano? Você vai incomodar a pessoa pra você ir lá e... Talvez levar um pau, né, velho? Então... Ah, legal. Pensei que isso aqui era um Pokémon. A Rocks tá aí, né, velho? Tem nem o que perguntar, tá ligado? Então... Tá aí aqui. O que será que tem, mano? Deixa eu ver. Tem batalha. Batalha é... Ah, não. Não quero comprar coisas do Lopock não, hein, mano. Ah, se não, deixa eu passar? Legal. Muito obrigado, hein, mano. Isso é do Balacobaco, hein, velho? Tá aí aqui. Firestone. Nossa, que legal, velho. Firestone logo agora, mano. Tá aí, deixa eu ver o que é esse lugar. É... Tá, Roda 211 e Monte Coronet. Legal. Você olha aqui por cima, mano. Eu tô ligado que tem um caminho por aqui. Então... Vesting Ling 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 Ling. Eterno. Nome, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Ó. Um item. Soft Sand. Isso pode ajudar bastante a gente, né, mano? Ainda mais com essas duas... Você tem dois tipo de Ground na equipe, dois Psíquicos. Daqui a pouco só falta ter mais um Ground, mais um Metang. Caraca. Por essa eu não esperava, hein, mano. Vamos tentar pegar, velho. Vai, se ele ficar nessa Pokébola é impossível, tá ligado? Nossa, eu perdi um monte de XP, né, mano? É, eu tenho quase certeza. Mas, caraca, Metang aqui, mano. Tá bom. Light Clay aqui. Deve ter uns itens legais, hein, velho. Vamos ver aqui. Revive. Hum, muito bom. E o que tem mais? Metang de novo, mano. Ah, eu vou ter que capturar algum alguma hora. Full Rastor. Eu tenho Repel aqui, mano. Eu não quero ter que capturar um Pokémon que eu não quero usar, tá ligado? Quer dizer, eu quero, mas eu não posso. Porque senão o meu time vai ficar muito vulnerável, tipo Dark. Esse é o problema, tá ligado? Tá, aqui tem duas saídas. Isso aqui parece... Nevermind or Tice, legal. Parece que é o lugar da... Acho que é Iron Island, né, mano? Alguma coisa assim. Tá, deixa eu ver aqui. Nossa, ué. Isso aqui não era no final do jogo, não? Eu creio que era pra ser no final do jogo, mais ou menos. Mas eu tenho quase certeza que não era pra gente ter ido por ali, hein? Eu peguei o item que tava aqui, mano. Eu não lembro disso. Mas, caraca, aquele lugar ali é um... Tantinho quanto... O jogo viajou um pouco, hein, mano? E deixar... E liberar aquele lugar. Coisas podem acontecer. Então, caraca, o Repel acaba... É um passo, o Repel acaba. Isso é triste, cara. Isso é triste demais. Tá bom, e aqui tem o que será? O que item será esse? Vamos ver. Pismo Scale. Acho que dá pra evoluir um... Febas com isso aqui, né, mano? Tá, legal. Agora eu vou voltar lá porque eu creio que ainda seja naquela cidade. Talvez na parte de baixo... Eu não sei o que eu tenho que fazer. Vou ter que dar uma olhada no YouTube mesmo. Ok. A gente realmente tem que voltar naquele lugar. Isso é uma coisa um tanto quanto triste. Então eu vou chegar aí naquele lugar e já volto. Beleza, já tô aqui. Então, bom. Bora caçar a Gardene agora, né, véi? Tomara que esse cara não esteja num nível absurdo, né, mano? Pode sempre ter a chance, né? Tá bom, não tá? Então tá de boa. Ok, eu sou meio burro nas batalhas com gelo, assim. Porque eu sempre esqueço do Hale. Então, bom. Agora o problema vai ser achar ela, né, véi? Tipo, não era nenhum problema... Sei lá. Qualquer outra coisa, sim. Porque achar ela vai ser realmente complicado. Ok, aqui ele está meio forte. Então, traga um Pokémon com vida. Olha esse Stone, mano. Que legal. Então, já dá pra ter umas evoluções boas aqui do Eevee, hein, mano? Se tiver um Eevee aí, sem ser aquele lá. Que você provavelmente já deve ter evoluído, não sei. É uma boa pedida. É. Realmente, lembra a gente trazer Pokémon com vida. E desviar dessas batalhas chatas aqui. Tá bom. Eu acho que é por aqui, né, mano? Acho que é nessa casinha aqui. E é. Olha você aqui. Olha aqui, senão é um remelhante. Tá bom. Beleza. Muito obrigado, você voltou pra lá. Eu não te agradeço muito, não. Porque você vai me dar um pau. Mas vai ser no próximo episódio, tá? Porque eu tô com muito sono e também tô com muita fome. Eu não jantei ainda. E é 8 horas da noite já. Eu sei que pode ser cedo pra vocês. Mas eu não tô acordado... Eu não tô conseguindo ficar muito acordado agora. Tipo, eu tô forçando num nível pra não dormir durante a gravação. Eu poderia estar dormindo agora. Mas eu não estou dormindo. Eu estou jogando um jogo de Pokémon aleatório. Então, tá. Cadê os repel, mano? Os repel deveriam me ajudar agora. É, eles deveriam aparecer do nada. Exatamente. Tá bom. Repel aqui. Beleza. Agora é só voltar aquilo tudo, né, mano? Porque no próximo episódio vai ter Gardênia. E vai ter uma Gardênia bem forte pra bater aí contra a gente. Então, bom. O telho eu não vou usar, então não vou nem fazer pergunta. Nem no outro vídeo teve pergunta, tá? Então, até o próximo vídeo. E falou. Tchauzinho.